Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. Este programa tem uma novidade para os trabalhadores rurais. Uma decisão dos ministros facilitou o processo de aposentadoria. Vai viajar nas férias? Então, fique atento porque as companhias aéreas têm obrigação de auxiliar os passageiros em caso de atrasos ou cancelamento de voos. E você sabia que em caso de flagrante a polícia pode entrar na casa de alguém sem mandado judicial? Aqui no estúdio o bate-papo é sobre inquilinato. Vamos rever a conversa com o advogado que tirou todas as dúvidas dos telespectadores sobre o aluguel de imóveis. O STJ Notícias começa agora conectado a você. A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto. Em casos de flagrante, por exemplo, é possível que policiais entrem em uma casa sem mandado judicial. Um caso chegou assim no STJ. A quinta turma do STJ julgou o caso de um grupo de pessoas que foi preso em flagrante com 170 embalagens de cocaína no Rio de Janeiro. A droga foi encontrada na casa de um dos criminosos. Durante o processo, o Tribunal de Justiça do Estado considerou a apreensão ilegal porque os policiais não tinham ordem judicial para entrar na residência. Mas aqui no STJ, os ministros mudaram esse entendimento. O relator do caso, o ministro Jorge Mussi, afirmou que mesmo sem um mandado judicial, a ação dos policiais não foi ilegal porque o caso se trata de um flagrante de tráfico de drogas. De acordo com o ministro, esse crime é de natureza permanente. Isso significa que o flagrante pode ser feito a qualquer momento enquanto os entorpecentes estiverem com os traficantes. Os pais de uma criança que morreu no pátio de uma empresa foram responsabilizados, junto com a companhia, pela morte do garoto. O relator do caso aqui no STJ entendeu que houve omissão dos pais no acidente. A decisão foi dos ministros da terceira turma do STJ. Eles analisaram o recurso de uma empresa condenada a pagar indenização por danos morais e materiais pela morte de uma criança, ocorrida no estabelecimento. O pai da criança de 10 anos era funcionário da empresa. O menor brincava em um pátio no local e ao tentar escalar uma estrutura de ferro, a armação caiu em cima dele. Ele não resistiu aos ferimentos. A defesa da empresa alegou que os pais da criança também tiveram culpa por falta de cuidados. O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, concordou que houve omissão dos pais. Para ele, o fato do menino ter ficado sozinho no local até ser encontrado morto, comprova que os pais não exerceram vigilância sobre ele. Por isso, considerou que eles têm a mesma responsabilidade da empresa pelo acidente. E o valor da indenização a ser paga à família foi reduzido pela metade. Uma criança menor de idade não tem o senso, a noção de perigo que um adulto tem. Então, todo caso em que gerar dano e aquele que sofreu dano também teve uma parcela de culpa pelo dano que ele próprio sofreu, existe aí o princípio da culpa concorrente. O STJ julgou o caso de um paciente assassinado dentro de um hospital em Sergipe. A família dele queria responsabilizar a operadora do plano de saúde, mas os ministros negaram o pedido. Os ministros da segunda sessão analisaram o pedido de indenização da família de um homem que foi morto na Casa de Saúde de Aracaju em 2008. Na ação, os familiares do paciente afirmaram que ele estava internado para tratamento psiquiátrico e que foi estrangulado dentro do hospital por outro paciente. A família alegou ainda negligência da Casa de Saúde e apontou também responsabilidade da CACI, que era o plano de saúde do homem e que deveria ser responsável por avaliar as condições do hospital credenciado. Mas os ministros do STJ mantiveram o entendimento do Tribunal de Justiça da Paraíba, que julgou o caso. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que os contratos realizados pelos planos de saúde de autogestão não têm fins lucrativos e não estão submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor. Para o ministro, a integridade física do paciente é responsabilidade do hospital neste caso. Por isso, a CACI foi excluída do processo. Os ministros do STJ negaram o recurso de um grupo de professoras que tentava nomeação em concurso público de Minas Gerais. As professoras foram aprovadas, mas fora do número de vagas previstas no concurso. Mesmo assim, alegaram ter vagas para nomeação, já que elas ocupavam alguns desses postos por meio de vínculo temporário com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. O caso chegou ao STJ depois que o pedido foi negado pela Justiça Estadual. As professoras argumentaram que no momento em que a administração pública abriu postos temporários, foi constatada a existência de demanda por profissionais de ensino. O relator, ministro Humberto Martins, também negou o pedido. O ministro explicou que apesar de o STJ ter posicionamento para conceder o direito à nomeação nesses casos, é preciso comprovar irregularidades na contratação de temporários, o que não aconteceu. O ministro ainda destacou que o concurso tem validade até novembro deste ano e que as candidatas ainda podem ser nomeadas. As companhias aéreas têm obrigação de dar auxílio a passageiros com problemas de atraso ou cancelamento de voos. Casos de negligência podem gerar indenização. Para viajar, as pessoas fazem uma programação. Compram passagens, organizam malas e horários. Mas às vezes, ao chegar ao aeroporto, quem está pronto para viajar pode ter uma mudança de planos nada agradável. No caso de atraso, o passageiro tem direito, a partir da primeira hora, a facilidade de comunicação. Um telefone, por exemplo. No caso de atraso de duas horas, o passageiro tem direito à alimentação conforme o horário do dia que houve o atraso. E no caso de atraso de mais de quatro horas, o passageiro então terá direito à sua acomodação em outro voo da mesma empresa ou de empresas congênese, que está prestando o mesmo serviço ou ele pode optar por receber todo o dinheiro do bilhete de volta ou ainda finalizar o transporte por outro modal, que seja o terrestre ou o aquaviário. No caso do cancelamento do voo, no mesmo sentido, funciona como um atraso de mais de quatro horas. De acordo com a norma da ANAC, as companhias aéreas devem se responsabilizar pela assistência aos passageiros, independente do motivo que gerou o problema, se por falhas técnicas ou fenômenos naturais, como neblinas e tempestades. Se a empresa se negar a prestar assistência, ela é multada pela ANAC e o consumidor que se sentir prejudicado pode pedir indenização. Isso porque em muitos casos a realocação do passageiro em outro voo não resolve o problema, cabendo então danos morais pela negligência com o cliente. Comprovando que ele sofreu dano material e dano moral com relação ao atraso nos voos, ele consegue ser ressarcido mediante ação através do judiciário ou mesmo reclamação no PROCON. Para voos internacionais é aplicada a Convenção de Varsóvia, que unifica as regras sobre o transporte aéreo. Assim, a empresa é sempre responsável pelo auxílio e danos causados pelo atraso das viagens. Outro problema que as pessoas podem enfrentar é o extravio de bagagens. Neste caso, a empresa tem até 30 dias para localizar a mala e devolver. Se não for encontrada, o consumidor é ressarcido de acordo com o que provar que havia na bagagem, ou então é pago um valor por quilo registrado no embarque. No STJ, o entendimento quanto a atraso e cancelamento de voos e também a perda de bagagens é de que sempre que causam transtorno e dano ao consumidor, ele deve ser reparado. Isso porque essas situações comprovam, por si só, serviço prestado de modo inadequado. Nesta semana, aproveitando a proximidade com as Olimpíadas, a Rádio STJ vai falar sobre Bolsa Atleta. No programa Antes e Depois da Lei, a gente vai contar a evolução dos atletas brasileiros que trazem cada vez mais medalhas para o país. Só que nem sempre foi assim, viu? Durante muitos anos, os atletas e o esporte nacional eram tratados como amadores. Mas com a chegada do Bolsa Atleta, o esporte ganhou um forte aliado. A prova disso é o desempenho em torneios internacionais e até mesmo nas Olimpíadas e Paralimpíadas. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre as audiências de custódia. Ele vai contar tudo, o que é, qual é a importância e como se usa esse mecanismo. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ, no link rádio. Do próximo bloco, como deve ser a relação entre inquilino e fiador na hora de alugar um imóvel? Eu volto em instantes. No Brasil, muitas empresas são registradas legalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a Sociedade Civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer. Todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. E olha, um dos assuntos que movimentaram as redes sociais do STJ no primeiro semestre foi o inquilinato. Qual o papel do inquilino e do fiador na hora de alugar um imóvel? E como deve ser a relação entre eles? Vamos ver na reportagem. Depois de morar vários anos em um imóvel próprio, Laura decidiu mudar de endereço para ficar mais perto da família. Ela optou por alugar uma casa. Mas, na hora de assinar o contrato com a imobiliária, foi surpreendida. Quando fui assinar o contrato, né? Quando fui fazer as pesquisas e tudo, vi que era necessário ter fiador. A Laura teve sorte. Para ser mais rápido e evitar aborrecimento, ela recorreu ao pai, que atendeu prontamente ao pedido de ser fiador da filha. Claro, filha única, né? A gente não pode negar, eu gosto muito da minha filha. Tenho confiança nela, não tenho problema nenhum. Tenho certeza que ela vai pagar o alugar tranquilo. Não vai precisar de nenhum problema. E ser fiador é uma tarefa que pode ser difícil, que envolve uma relação de confiança e quase ninguém aceita. Por isso, os fiadores geralmente são parentes ou amigos bem próximos. E mesmo assim, dá confusão. Muitos casos têm ido parar na justiça. O problema é que assumir o compromisso de fiador, ou seja, se responsabilizar por uma possível dívida do inquilino, envolve riscos. O vice-presidente do Sindicato de Habitação do Distrito Federal afirma que o índice de reclamações desse tipo no país é pequeno. Mas, para evitar problemas, é importante estar atento. Toda e qualquer operação de imóveis, quer dizer, qualquer investimento, qualquer negócio, ele corre riscos. Então, é importante que a pessoa, ao dar a fiança para um amigo, que geralmente você nunca procura uma pessoa desconhecida, você tenha conhecimento pleno da boa fé daquela pessoa, do objetivo daquele seu amigo, porque às vezes também pode dar errado. E você tem a ciência que o seu bem será executado. E se mesmo assim, o contrato não for cumprido? Nos casos que vieram parar no Superior Tribunal de Justiça, os ministros seguiram a jurisprudência de que o fiador deve assumir a dívida do inquilino. A fiança é uma garantia de pagamento. Então, quando você presta fiança, você está substituindo o devedor. Se o devedor, que é o locatário, não paga o aluguel, então você passa a ser responsável por esse pagamento. O entendimento dos ministros do STJ deve servir de orientação para magistrados de todo o país em julgamento sobre o mesmo tema. Na reportagem, você viu que em caso de dívida do inquilino, o fiador é o responsável pelo pagamento. Mas outras dúvidas surgiram sobre o tema, e aí o repórter Márcio Adalto conversou com o advogado Delcio Oliveira. Vamos ver. E o nosso convidado de hoje, o advogado Delcio Oliveira, é quem vai responder algumas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Olá, doutor. Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. São sempre as ordens. Tá certo. São muitas as dúvidas. Nós já vamos começar. A primeira é do Facebook, do Valentino GD. A quem cabe a responsabilidade de arcar com as despesas de uma reforma, pintura do portão, muros e fachada, em uma casa alugada? Caso seja o inquilino, é cabível desconto no aluguel? Todas as obras que efetivamente sejam para melhoria, para manutenção da habitação, é o proprietário que deve responder. Todas as obras que sejam para a conservação daquilo que recebeu, por exemplo, um portão que veio a estragar por uma colisão, uma porta que veio pelo uso a danificar. Então, o inquilino realmente deve arcar com essas despesas. Mas a regra geral é que as obras nas unidades, elas são feitas pelo proprietário, porque é um patrimônio dele e o inquilino só seria obrigado a responder pelos custos dessas obras no caso de desgaste, que ele foi o causador. E, normalmente, não é isso que acontece. Tá certo. Nós temos mais uma dúvida. A Thaís Manoni quer saber. O locator pode decidir se o inquilino pode ter cachorro, filhos, levar visitas para dormir? A proibição de crianças, principalmente, é uma proibição inconstitucional, porque ela fere quase todos os positivos que a Constituição Federal tem como o quê? Cláusula pétrea, que é o direito à dignidade, o direito à família, o direito de ir e vir. Então, isso efetivamente, a meu ver, em hipótese, tem uma poderia acontecer a proibição de crianças na locação. O animal, ele só seria proibido de estar naquela unidade se houvesse uma proibição e se ele causasse algum transtorno. Sendo assim, essas proibições que as pessoas colocam em anúncio, ou mesmo de forma velada, fazendo exclusão de interessados de forma velada, ela pode acarretar, inclusive, danos morais. Bom, quem mandou a dúvida agora foi a Liliane Antônio dos Santos. É certo cobrarem o IPTU do imóvel alugado? É outro debate muito antigo, né? Nós sabemos que a maioria das pessoas questionam se existe ou não a obrigação de pagar o IPTU do imóvel alugado. Nós temos que lembrar que o IPTU é um tributo conhecido como próprio terreno. Ele é próprio do imóvel. E a obrigação de pagar todos os encargos próprio terreno é do proprietário. Porém, caso exista no contrato de locação a obrigação do inquilino efetuar o pagamento do IPTU, este inquilino, sim, passa a ser devedor do IPTU perante o proprietário do imóvel, não perante a fazenda municipal. Tá certo. Então, vamos para mais uma dúvida da Bebel Mohana. As leis são as mesmas para aluguel de casa e apartamento por temporada, onde posso obter os deveres e obrigações de inquilino e proprietário, aí no caso, com aluguel de temporada. O contrato é vontade entre as partes, seja escrito ou seja verbal. E a lei que rege o contrato de locação é 8.245. Não é o Código Consumidor, não é o Código Civil. É óbvio que se pegarmos uma questão hoteleira, nós vamos fugir da lei do inclinato e vamos passar para a relação de consumo, porque é uma empresa fazendo uma locação. Uma locação não, é uma prestação de serviço. E aí, deixa de ser locação e passa a ser uma prestação de serviço. Nós temos agora sites especializados justamente em locação de quartos por temporada, enfim. Nesse caso, é prestação de serviço ou é uma relação ali de inclinato mesmo? Eu vou viajar para o exterior e entro no site, reservo durante cinco dias um quarto no apartamento de fulano. Aquela relação, no exterior não, no caso tem que ser aqui dentro do Brasil. Mas essa relação é de consumo, de prestação de serviço ou inclinato? A relação do site é de consumo. A relação do proprietário do imóvel é locatíssima. Vamos então à última pergunta do programa de hoje, da Paula Vargas, lá de Porto Alegre. Assinei um contrato de locação de uma sala em um escritório por oito meses, sem testemunhas e não registrado em firma. Paguei dois meses e saí da sala. Agora querem me cobrar o restante do contrato. Isso é legal? Por não ter firma reconhecida, mesmo assim ela vai ter que cumprir o contrato. Por não ter testemunhas assinadas do contrato, a única causa que o efeito da falta de testemunha vai acarretar é que o proprietário não pode executar o contrato, mas ele pode entrar com a ação de cobrança do que a pessoa que alugou deixou de honrar. Agora, ele não pode cobrar o restante total do contrato. Se essa pessoa informou de maneira escrita, seja e-mail, seja carta, seja telegrama, de que ela não mais estaria ocupando o imóvel a partir do segundo, terceiro mês, o proprietário não pode cobrar o restante dos meses. Porque isso acarretaria o quê? Enriquecimento sem causa. E o Código Civil não dá guarita para esse tipo de situação. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Foi muito esclarecedora. O prazer sempre é nosso. Até uma próxima. Até a próxima. Em seguida, você vai ver a decisão dos ministros do STJ que pode ajudar trabalhadores rurais na hora da aposentadoria. Não saia daí, eu volto já. No Brasil, muitas empresas são registradas legalmente, mas funcionam como fachada para lavagem de dinheiro. São organizações criminosas que ocultam a origem ilegal de dinheiro de atividades como tráfico de drogas, falsificação, soregação de impostos e desvios de verba. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Legislativo, com o Governo Federal, Ministérios Públicos e a sociedade civil, têm contribuído de forma efetiva na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Mais que merecer. Todo brasileiro tem o direito de ser respeitado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma decisão do STJ tornou mais simples o processo de aposentadoria para o trabalhador rural. A comprovação do tempo de serviço pode ser feita por meio de testemunhas. Dona Maria de Lourdes conhece bem o trabalho no campo. Há 20 anos, na SEASA, Central de Abastecimento do Distrito Federal, ela vende frutas e legumes que produz na chácara. A agricultora já planeja aposentadoria, mas não pensa em parar de trabalhar. Tenho meus bichinhos, meus porquinhos, minhas galinhas, minhas plantinhas, então o meu negócio é mexer com a planta. E para facilitar a vida de gente como Dona Maria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento da Corte e aprovou a súmula 577, que trata do tempo de serviço do trabalhador rural. E isso vai orientar outros tribunais no julgamento de casos como esse. Na primeira sessão do STJ, os ministros tomaram a decisão com base em teses já firmadas em julgamento de recursos repetitivos. A proposta havia sido apresentada pelo ministro Sérgio Cuquina. De acordo com o texto, é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao último documento mais antigo apresentado pelo solicitante, desde que ele comprove o período trabalhado por meio de testemunhas. Essa advogada explica o que o trabalhador do campo deve fazer para dar entrada no pedido de aposentadoria. Os direitos previdenciários necessitam de prova documental, indício de prova material. Não há como você reconhecer um direito exclusivamente por prova testemunhal, como acontece no direito do trabalho. Então tem que tentar juntar o máximo de provas documentais possíveis para, juntamente com outras provas testemunhais, formar a convicção ali do direito. Depois de muita espera, este agricultor comemora a tão sonhada aposentadoria. Foi dois anos e meio para eu ir aposentar. E aí entrei na justiça e ganhei. Uma candidata de concurso público em Belo Horizonte conseguiu tomar posse por meio de uma decisão judicial. Mas ela queria também indenização por danos materiais. Os ministros do STJ negaram o recurso. A mulher passou em quarto lugar no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para o cargo de cirurgiã dentista. Apesar da aprovação, ela entrou na justiça alegando que o município contratou terceirizados para a mesma função e afirmou que foram convocados candidatos sem respeitar a ordem de classificação. A candidata conseguiu ser nomeada depois de recorrer à justiça, mas pediu também indenização pelos salários não recebidos entre o período de homologação do concurso e a posse no cargo. O Tribunal de Justiça Mineiro manteve a indenização por danos materiais. Aqui no STJ, a relatora Diva Malerbi lembrou que há precedentes na Corte que impossibilitam o pedido de indenização com base no tempo de espera de uma decisão judicial sobre aprovação em concurso público. Segundo a relatora, o atraso nesses casos não configura ato ilegítimo da administração pública, já que não houve descumprimento de ordem judicial e é indevida a remuneração sem a posse efetiva. Você sabia que o dever de pagar pensão alimentícia não é transferido automaticamente dos pais para os avós? Veja o caso julgado no STJ. Desde 2013, a Ângela paga pensão ao neto de 7 anos. O pai da criança sofreu acidente de trânsito e não pode mais trabalhar. A ex-companheira dele entrou na justiça para cobrar dos avós a pensão alimentícia. Para a gente foi uma surpresa, eu estava até trabalhando e recebi no meu trabalho uma intimação de que a partir do mês seguinte já iam descontar do meu salário uma porcentagem para a pensão alimentícia para o Arthur. Segundo o Código Civil, o dever de fornecer o sustento dos filhos é do pai e da mãe de forma proporcional aos recursos de cada um. Mas os avós podem ter a responsabilidade de pagar a pensão alimentícia no lugar dos pais em algumas situações. É a chamada pensão avoenga. Não se transfere de pais para os avós. É necessário que, no caso específico, os netos demandem contra os seus avós comprovando que os seus pais não têm condições de lhe prover os alimentos ou os alimentos que provém não são suficientes para que o judiciário determine a complementação do pagamento desses alimentos pelos avós. Um homem denunciado pelo crime de injúria racial contra um colega de trabalho vai responder à ação penal. Ele tentou trancar a ação no STJ, mas o pedido foi negado. Os ministros da sexta turma negaram o pedido de avescorpos do acusado. O homem queria trancar a ação penal. O caso aconteceu em 2013, no Pará. De acordo com a denúncia, o acusado disse palavras ofensivas contra um colega de trabalho. Aqui no STJ, o homem alegou falta de provas e fragilidade das acusações. Mas o relator, ministro Nefe Cordeiro, não aceitou os argumentos. O ministro reconheceu a existência dos requisitos mínimos para o andamento do processo criminal, já que a denúncia narrou o uso de palavras relacionadas à raça e cor para ferir a honra de outra pessoa, inclusive com o depoimento de uma testemunha. O fato de uma empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa companhia respondam a outro processo de execução de uma dívida em que sejam avalistas. Entendo o caso na reportagem. A recuperação judicial é quando uma empresa passa por dificuldades financeiras e consegue, na justiça, impedir novas ações de cobrança, além de continuar funcionando até se restabelecer novamente. Quando a empresa pede a recuperação judicial, ela está protegida. Mas o avalista da dívida, não. Foi o que aconteceu com os sócios de uma fabricante de suplementos para animais. A empresa entrou em recuperação judicial no estado de Goiás. Mas os sócios já respondiam por uma ação de execução de dívida no valor de R$ 1,5 milhão no estado de São Paulo. Por isso, os sócios pediram no STJ que fosse suspensa a ação de execução que corre no estado de São Paulo para que eles entrassem no plano de recuperação judicial da empresa. Este advogado explica que o avalista de uma dívida, mesmo que seja um dos donos da empresa, não tem direito à proteção dos bens. Aquele empresário que, além de contrair a dívida em nome da empresa, assina também como avalista, e vai uma dica, nunca assine como avalista. Por quê? Porque você, empresário, vai estar comprometendo o seu patrimônio pessoal como garantia daquela dívida. Com relação ao processo que chegou ao STJ, o ministro Marco Buzzi determinou que o caso deve continuar com a Justiça Paulista. Ele destacou que esse processo de execução não foi ajuizado contra a fabricante, mas sim contra os sócios da empresa, identificados como avalistas da dívida. O ministro ressaltou ainda que a fabricante é uma empresa limitada e que, por isso, cada sócio responde somente ao valor das cotas integralizadas. A sexta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus de um homem denunciado por crime de injúria racial contra um colega de trabalho. O acusado vai continuar respondendo ao processo de ação penal. A alegação para o HC era falta de provas e fragilidade das acusações. O relator, ministro Neve Cordeiro, não aceitou os argumentos. E a segunda turma negou o pedido de indenização a uma candidata por demora na convocação em concurso público. Ela teve o direito à posse no cargo de cirurgia dentista após decisão judicial, mas pediu também a restituição dos salários não recebidos entre a homologação do concurso e a posse do cargo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou, em parte, e concedeu indenização por danos morais. No STJ, o entendimento foi de que a demora não configura ato ilegítimo da administração pública. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem vamos falar sobre assalto a ônibus, como e a quem recorrer quando isso acontece. E lembre-se, apesar do recesso forense, estamos por aqui com as informações do Tribunal da Cidadania. Não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto